Provavelmente o campeão que mais me pedem dicas para se jogar contra é o Darius. A primeira coisa que você tem que ter noção quando jogando contra o Darius, que é uma coisa que os top laners, eles entendem até, mas especialmente o resto do time não, é a importância da passiva dele. A cada auto-ataque ou o quê, o Darius, ele estaca sanguinho, ele bota uma stack de sanguinho. Quando ele atinge 5 stacks desse sanguinho, ele ganha um dano físico extra e o alvo dele sangra pra caramba. Tanto que é muito comum você ver Darius assim no level 1 já deixando o inimigo com 15% da vida e deixar morrer ali pra passiva dele de tão forte que ele sabe que é, porque ele sabe que o cara vai morrer. Então o que você tem que fazer é evitar ao máximo que o Darius ele realmente estaca esses sangues. Se você vai trocar com o Darius, tente evitar chegar nesses 5. Então troca com ele, troca um dano com ele ali. Se você ganhou a troca, show de bola. Só não deixa pegar 5, porque se pegar 5 vai ser difícil de ganhar a troca. Então chegou ali nos 3, já vai recuando. Não deixa ele nunca estacar esses 5 sangues, a menos que você tenha certeza que você vai abatê-lo. Primeiro vamos começar pelo Q. O Q dele, ele tem uma área de fora, que ele dá mais dano, aplica sanguinho e cura ele. E a área de dentro, que dá um dano tosco, não cura e não aplica sanguinho e ele fica parecendo um paté. Então é muito bom você estar sempre tentando ou sair do Q do Darius ou entrar nele. Tem essas duas opções. E um bom jogador de Darius, ele também vai ficar nesse vai e vem pra conseguir acertar o Q certinho em você. É mais fácil de você calterar esse Q dele quando você, por exemplo, tem uma habilidade de encurtamento à distância. Como, por exemplo, o Q do Jax. O Q do Jax, quando ele for dar o Q, você tem bastante tempo pra entrar dentro dele. E também tem uma outra habilidade de encurtamento à distância que todo mundo usa, que é o flash. Então se o Darius vai dar o Q e você quer dar outplay, abatê-lo, você tem que flashar pra dentro dele. Lembre que um Darius de alto nível, ele também pode prever o seu flash e dar o flash junto para pegar você no Q em cima do seu flash. Então assim, é muito mind game. É realmente, quando você tá jogando ali contra um Darius de alto nível, vai ser um pouco mais difícil você dar outplay nele. Mas é possível. Outra coisa que é extremamente importante que você saiba é a range do E dele. Ó, o E dele tem 535 de range. Marlon, como é que eu visualizo 535 de range facilmente? Pensa que, no geral, os campeões ranged, né? Os campeões que batem a longa distância no League of Legends, eles têm 550. Então pensa que o Darius, ele tem ali um pouquinho menos que 550. Mas é muito pouco. 15 é muito pouco. Então pensa que sempre que o campeão ranged, ele for bater num minion, o Darius, ele pode ir lá e puxá-lo, sabe? Então você tem que tá sempre ligado como é que tá a movimentação do Darius na lane, pra ele não conseguir te punir quando você for pegar o minion. Então se ele realmente, ele tá vindo com você, né? Naquela cara de maldade, puna ele, dê um auto-ataque nele, recue. E depois, quando ele estiver voltando, vá lá e bata nas costas dele. Outra coisa que é crucial pra você entender do Darius é que, como eu já falei, ele não tem realmente uma habilidade de encurtamento à distância. Então você tem que entender que ele vai sempre procurar conseguir velocidade de movimento. O que que um Darius, né? Os jogadores de Darius de alto nível, eles fazem. Na primeira volta à base, eles tendem a comprar uma bota 2 ou a bota 1, se eles não têm o dinheiro suficiente. Mas o que importa você entender? Eles pegam velocidade de movimento, eles investem em velocidade de movimento o mais cedo possível. Porque com velocidade de movimento, eles têm muito mais mobilidade para conseguir chegar na range das suas habilidades, seja do Q, seja do E. E conseguir realmente ficar te batendo para estacar a passiva, que é o ponto-chave do campeão. Então, jogar com a passiva é a coisa mais importante que você tem quando você joga de Darius. Então, sabendo disso, se antecipe em relação ao seu oponente. Já pensa, pô, o Darius vai voltar à base, pegar velocidade de movimento, isso vai ficar mais difícil pra eu jogar. Então, quando você for base também, mesmo se você estiver na frente dele, ou se você estiver, né, de ouro de igual pra igual ou atrás, invista em velocidade de movimento para ser mais difícil de ele realmente jogar contra você. Imagina que você pegou uma vantagem contra o Darius e você conseguiu voltar pra base e pegar uma bota nível 2 e ele ainda não tem essa bota nível 2. Você vai estar com velocidade de movimento em vantagem a ele. Então, tecnicamente, se você jogar certo, ele nunca vai realmente conseguir encurtar a distância entre vocês dois. E então, ele nunca vai realmente conseguir te ferrar na lane. Especialmente se você estiver jogando contra campeões rangers, que são, tradicionalmente, aí os campeões que têm uma vantagem contra Darius no competitivo. Então, exemplos. Kennen é um campeão que é bastante picado contra Darius. NAR é um campeão que, por mais que no começo ali ele tenha pouca range, a range dele no level 1 do NAR é 400, mas ele tem métodos, né, ele ganha velocidade de movimento ali, né, estourando o W, ele tem o E pra pular, pra kaitar o Darius, ele tem o Q que dá slow. Enfim, no geral, você tem que manter ali, você só pode deixar o Darius ir pra cima de você quando você quer. Meio que é essa filosofia que você tem que adotar com o jogo contra Darius. Outra coisa é que a maioria dos Darius, hoje em dia, no alto nível, eles pegam Flash e Ghost. Por que que eles pegam Ghost, né? Porque eles abdicam do teleporte. Para pegar vantagem na lane. Porque o Darius, se ele não pega vantagem na lane, se ele não ganha lane, ele é um campeão um pouco inútil. Ele precisa, é obrigatório para um jogador de Darius ganhar a sua lane. Então, se, por exemplo, ele está sendo puxado e o oponente dele está aqui, ele liga Ghost e vai seguindo o oponente dele até o cara chegar na torre. Enfim, o cara vai morrer, mano. Porque se o outro não tem fantasma, né, e o Darius tem, ele consegue uma pressão de abate muito alta se o campeão que ele está jogando contra não tem um método de realmente se esquivar sem esse feitiço. Então, o que eu faço? Quando eu estou com campeões que não tem esse método realmente de fugir do fantasma dele, então, por exemplo, nessa partida que vocês vão assistir, eu vou estar de Rambo contra o Darius, que é um matchup bem difícil para o Rambo. Você tem que estar experiente e nunca deixar ele realmente chegar muito perto de você. Eu pego o fantasma também. Então, eu vejo o Darius lá do outro lado, eu falo, mano, eu não vou ser trouxa. Eu vou pegar Flash e Ghost também, Flash e fantasma, para conseguir jogar contra ele. Posso jogar tranquilamente debaixo da torre dele, porque se ele ligar o Ghost, eu também ligo o Ghost e eu vou ter manto de Nimbus, porque eu vou pegar na runa de feitiçaria. Eu não sei se ele vai ter, mas de qualquer forma eu tenho que pegar para garantir que eu vou ter mais ou a mesma velocidade de movimento que ele e assim conseguir efetivamente jogar contra o campeão. Por último, a coisa que eu quero contar para vocês é que o Darius ficou mais forte por causa desse item aqui do quebra-passos. Então, certos campeões que ele não conseguiria alcançar, como por exemplo, esse aqui, ele consegue usar o item e alcançá-lo. Então, como eu falei, ele não tem nenhum encurtamento à distância no kit dele, mas ele compra um item que dá para ele realmente um dashzinho que gera todos os tipos possíveis de play. Ele pode, por exemplo, também dar o Q e usar o item para chegar na range. Então, esse item deixou o campeão muito mais opressor. É até o motivo de ele ter ali recebido um nerfzinho no último patch, que foi para compensar realmente o quão forte ele ficou com esse item aqui. Bom, é isso, rapaziada. Então, recapitulando, saber jogar contra a passiva dele, entender como funciona o Q para ver se você consegue dar alt play ou não, se você vai sair, se você vai entrar. Entender a range do E dele para saber realmente quando você pode ser puxado e prestar atenção na vantagem de fantasma que ele pode ter em relação a você se você optar por teleporte ou mesmo se você gastar o fantasma e ele não. Sempre tenha em mente que se ele tiver fantasma e você não, ele pode ir para cima de ti se você estiver longe da sua torre e não tem muito o que você possa fazer, porque simplesmente o campeão, ele é quebrado na lane. O Darius é quebrado na lane. Então, é por isso que você tem que ter todo esse cuidado quando jogar na lane contra ele. Ok? Eu vou de Ghost porque o Darius vai de Ghost também. Cara, todos os Darius estão usando Ghost no momento, velho. É muito previsível. Hora do ataque no maior estilo Bendo City. Vai dar já. Tá pronto para o round 2? Com certeza. Mano, o nosso bot é bem fraquinho, velho. Será que eu jogo para você esse jogo? O que você acha? A partir do level 3 eu começo a ganhar dos Darius. Pode aqui com essa runa. Acabando esse campo eu posso ir aí. Com essa runa eu não consigo dar tanto poke nele quanto eu queria. Você acha que dá? Dá, 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 dá. Consegue slow? Consigo. Quem gostou do jogo? Eu fiz merda, mas acho que tá de boa. Tá de boa. Opa. Calma, o Darius não tem DP. Pode seguir, pode seguir. Meu Deus. Eu tô full Conqueror, tá? Tá. É. Calma, tá de boa. Esse cara tá sem F. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Ele tem Ignite, tá? Cara, o Darius gostou ali, né, velho? Ele não salvou o Ghost dele. Eu acho que ele não gostou, mano. Meu Deus. Ah, mas ele não te mata, acho, de double buff aí. No meio dos Minions. É, com os Minions eu ganho. Pô, o Ione nem miou, né, velho? Bom que eu vou ter uma botinha de vantagem no Minion. Não, o Ione, foda-se. Ele puxou a lane dele ali, foi base e... E deu graças a Deus que a gente não morreu. Tá, aqui vai dar nóis, eu acho. Ai, matei todo mundo, velho. Pegar um Free Drake aqui pra nóis. Esse jogo eu vou ter que fazer Mercury Threads. Eu não posso fazer bota 2 agora. Vai ser inútil contra esse Darius triste. O Nuno entrou na hora alta. A gente não cobra ele. Eu acho que ele se pare de novo, velho. Eu vou dar de cara com o Darius se ele estiver aqui, mas acho que ele já recou. É, o Darius foi base, ele é de vocês. Ó, olha o mid, olha o mid, olha o mid, olha o mid. Tá, tá, tá aí. Não, amigão, deixava eles entra... Nossa senhora, velho. Cara, esse Ione é muito troll. Tá, levou um bot. Ó. O Z tá muito troll. Cara, se for o giveaway top, a gente luta, viu, Darius? Acho que é bom. Ah, tá, tá aí, então vem. Tepa aqui, ó. Não tem o TEP, não tem o TEP, pô. Ai, tem que você ir. Vai dar aqui. Fagis fez a... Olha essa parada, nem eu, Darius, nem ele, nem eu temos TEP. Boa. Tô tentando chegar. Calma, calma, compra tempo. Dá o que, dá o que, dá o que. Ah, tá de boa. Se eu tomo mais um hit ali, spalmo. Pode fazer, pode fazer. Pode fazer o Drago. Não, se revela lá. Peguei 11, velho. Tô muito grande. Vou puxar mais uma e sumo. Ai, pois é, tá. Vou pegar 11 aqui nesse campo. Só o cara não tomar engage. Nossa, o cara morre. Tá sem hit. Vocês saem, né? Aham, Dragon, em 50. O EZ spikou. Ele está mais forte que essa mira. Aí tá com o EZ spikado, joga mais com ele. Ó, eles estão fazendo Dragon. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou ter protobelt daqui a pouco. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Nossa, que pai a gente perder esse Drago, cara. É. Ione do caralho. O banho é que você está solo a vez. Você está muito forte, velho. Isso é difícil do... Fecha aqui, é, Leona? Eu pego, eu pego. What? Cara bom, mano. É o Ronaldinho? Esse aqui não desliga, não. Você lutou bravamente, Leona. Mas, infelizmente... Cara, acho que dá. Vamos lá. E o EZ está... Se o EZ não morrer, se o EZ não morrer. Metei no Kitsu. Não, ele morreu. Nossa, olha a cura do bonecão. Ele trolou, não dá para o Barron, não. Só pega o Krabby. Vamos jogar para o Dragon. Eu vou pegar o Abraço Demoníaco na base. O que é isso? O que é isso? A gente ganha, a gente ganha. Nossa. Os caras estão queimando para caralho da Jardim. Você não está entendendo, mano. Ó. Você corta a cura. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vem comigo. Vamos, vamos. Está atrás de você. Tá. Eu tenho um Drenário para curar. Estou daqui na torre. Estou daqui na torre. Está safe. Está safe. Eu vou para o Dragon. Vocês querem ressarcar Barons? Não, vamos, 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 vamos. Corre pelo certo. Todo esse Barron. Dá para um só solar o bagulho aqui. E os outros vão lá para... Vai ficar muito em cima. Tipo, no novo ele pode roubar. É. Pode. Vamos por isso. Nossa, mano. Eu dei um strikezão no Darius ali, mas eu fiquei com muito medo de... De ele girar em vocês, tá ligado? É que deu sorte que ele estava em cima da ult. Então, durante toda a ult que você deu, ele estava tomando dano da ult. Ó, eu fechei Morelo. A vista. O próximo mito vai ser um Zonias. Dá para... A visão deles no bar e dá para começar. Sim. O Nunu vai ter flash, mas eu posso chutar ele quando ele estiver vindo, tá ligado? Tá. Ainda está de boa. É, está de boa. Não vai vir não. Até dois caras, nosso. Ó. Termine. Nossa. A Atari flashou. Sim, sim. Está safe. Ó, preciso que alguém termine comigo aqui. Barra, 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 barra. Stay slow. Show. Cara, dá para tentar acabar o jogo? Não, a gente não tem wave. Level top. Vamos lá. Pô, na moral, a gente reseta aqui, hein, velho. Porque aqui é troll. Essa tensa podre, esse mínimo, horrível. É. Vai é que eu não compro mais item agora, senão eu vou ficar sem ward. Pô, dependendo dele, acaba o jogo lá, tá? O Iori vai morrer. Meu Deus. O cara não acerta nada, velho. Ainda vai matar. Ele está matando os dois. Não, eu não matou nenhum, porque ele não é muito habilidoso, tá ligado? Mas ele poderia. Qualquer habilidade que ele acerta, ele mata todo mundo. Eu acho que dá para a gente acabar o jogo aqui, talvez, se eles tentarem engajar. Eu já estou aqui. Só levantar o jogo. Tá. Nossa. Tomei um cacete aqui, velho. Vai, Caetano. Vai, Caetano. Nossa, o Leona não morreu. Nossa, a vida da Leona, mano. Caralho, achei que eles iam perder, cara. Não, calma. Se ele não garantisse o meu way, ia garantir ali. Era a nossa alma, esse. O Leona foi pego. E a Serafina vai pagar o preço. Vai. Se eu tivesse botado o Tenacity na runa, ele teria matado os caras ali. A gente juntando 3x3 aqui. Vamos levar. Vamos levar tudo. Caralho, calma. Eu tô de boa, ele morre, ele morre, ele morre. Tá, dá essa mira W. Tá. Eu vou, hein. Pode ir. Cadê ela. Ela corta a fura. Nice. Pera, eu vou botar ali o Darius. Acabou. Bom jogo. É mesmo, cara. Tu podia se pá de último item, galera. Tu podia fazer o item de Ward. Aquele... Eu não sei que item é esse. Qual que é o nome? É um item que você só pode pegar level 13 e ele te dá duas pink, não é isso, chat? Pink? É, ele te dá duas pink, eu acho. Que broken, mano. Vou olhar depois. Mas esse pá era bom mesmo. Dá vida também, né? Dá. Acho que dá... Não, eu sei que ele dá muita, muita, muita aceleração de habilidade, não sei se dá vida. É, deve ser bom. Está divertido jogar top? Quais bonecos tu recomenda? Live incrível. Eu recomendo Camille. Camille. Camille, de vez em quando, um heretinho. Camille. Que isso?